Equipa Eletricidade Timor-Leste Empresa Pública Município Bobonaro se hala operação Tama Sai Uma, onde controla ligação ilegal. Supervisor EDTLEP Município Bobonaro, Mário de Jesus Soares Bair TTL, e o serviço FATIN informa, o Enhir equipa EDTLEP identifica clientes se hala ligação linha eletricidade ou ilegal, mas se aplica multa. Tama, no fundo, em agosto, 1 de agosto, o Enhir equipa EDTLEP, lá tolera para cliente nevedico. Então, em ano, EDTLEP se aplica lei com número 33 para 2016, artigo 13, atudo catar, cliente, EDTLEP não devemos usar agil, lá livros e contadores pré-pago. E aí não devem cantar, usa agilho ilegal. Então, ele vai, se aplica lei, né, seio com o multa, tua categoria não devemos usar, seio com o comercio, e teio com o comercio. Domestico, quer domestico. Então, ele vai, né, que amperes não devemos usar, multa cada amperes não devemos usar. E aí? Cada amperes não devemos usar. O que é isso? O que é isso? O que é isso?